Audi A3, todo kit do RS3, tudo que dá, stage 2, 280 cavalos, é isso que você vai curtir hoje rapaziada, então já deixa o like, bora pro dia. Meu nome é Guilherme, sou o dono dessa brincadeira aqui, uma A3 com todos os kits da RS3. Mano, vamos começar pela história, qual carro você já teve até chegar num carro desse? É, eu já tive alguns carros aí, é que é uma história de vida meio estranha, né, é uma história de vida que eu já quebrei, já fui roubado, uma vez eu tomei um golpe quando eu fui comprar um Golf, aí parece que a minha vida agora começou de novo, entendeu? Aí mas já foi, Civic, já teve Paraty que eu dei PT, o que eu tive sem o PT, né, já caí de um rio com um carro, já bati carro dos outros, minha história é loucura. Já fui roubado por familiar e agora minha vida começou a partir da Passatinha e desse aí. Por que que você decidiu pegar uma A3 e investir tanto nela? Meu, sempre gostei muito de Audi, sempre gostei na verdade de mexer, de pôr umas coisinhas a mais e o dinheiro ainda não dava pra uma RS3. Se desse, é claro que ia numa dessa direta. Comecei a pesquisar, né, no famoso AliExpress da vida, você começa a ver kit, começa a ver, pô, será que fica legal? Aí você vê um ou outro, eu falei, é essa, não dá pra ser um RS3, mas então vai ser uma A3. E essa aí, particularmente, ela já tava montada, eu só tive que trocar os kits, né, depois, porque tá, veio quebrado e tudo mais. Mas eu namorei esse carro um ano, antes de comprar. Ô, Petrohead, eu sei que seu carro no túnel estourou de visualização, você comprar sua Ferrari de 900 mil estourou de visualização. Deixa eu gravar meu vídeo, coitadinho, velho. A gente trabalha. Tô gravando a Audi A3 aqui, você passa acelerando igual louco, velho. Namorei esse carro aí um ano, meu. Até eu comprar ele, foi uma luta. O cara não conseguiu vender e eu namorando ele, um ano até conseguiu dinheiro pra comprar, meu. Vamos começar pela parte de modificação estética. Interna e externa. Porque esse carro tem bastante, né? Estética, vamos lá. Sem valores. Por enquanto, não. Sem valores. Outfit é no final. Quanto custe o seu outfit. Para-choque traseiro e dianteiro da RS3. Grade frontal. Roda-aero 19 da RS3 também. Retrovisor. Isso parte externa. Colocar a parte interna. Teve o banco que eu comprei. Aí mandei pintar todo o interior de vermelho. Volante. Com LED em cima e fibra de carbono. Teve também a montagem e instalação dos bancos. Que foi uma fusão do banco original da Audi com o banco que eu comprei. Porque eu quis manter a originalidade da parte de baixo. Por causa do banco elétrico, o aquecimento, etc. E foi um trabalho muito louco de ser feito. Porque teve que juntar os dois bancos. De ver o que mais eu tenho ali de... Aí só a bobeirinha. Os bancos vermelhos, né? Que eu falei. O interior inteiro vermelho. Aí tem as bobeiras. O ar-condicionado, todos os anéis são vermelhos. Quando você abre a porta, faz um LED no chão com o símbolo da Audi. Mas isso aí é bobeirinha. No mais, é só isso. É o Brian. É o Brian. A galera gosta de estética. Mas de performance a galera gosta mais. E olha aqui. Aí, rapaz, tudão. Aí foi tudo que dava. Aí foi motor. A gente colocou intake. Cayenne. Filtro Cayenne, né? Escape. Remap. Stage 2. Tudo que dava. Falei, meu, vai no máximo que der. Aí colocamos os pops e bangs, né? Que o povo chama. Pra mim é pipoco, é tiro. E os caras é pops e bangs, tá bom. No básico é isso, assim, que tem no meu carro. Pouca coisa, vai. Quem montou o carro? Foi o Ricardinho. Ricardinho Assef. Meu parceiro. O original, esse carro, ele tem... 180 cabaços. 1.8. 1.8 turbo. O câmbio polêmico. Câmbio polêmico, né? SG-6. Já foi embora 1. Já é o segundo, esse aí. Vete. SG-7. Vete, já é o 5. Já foi 1. Que gostoso. Já foi 1, né? Vamos entrar na ação de manutenção. Vamos lá. Vamos fazer esse carro de manutenção. Manutenção, a gente pode jogar o papel higiênico escrito aqui, pô. Tá puxa. Propor de um carro fodido? Manutenção. Câmbio já foi embora. Bomba d'água já foi embora. Uma roda já quebrou. Vamos ver o que mais. Filtro já voou também. Bomba de gasolina também. Bobina já foi pro saco também. Inclusive, preciso trocar as bobinas. Vou colocar da Audi R8. Já foi som da Lambda ir embora. Meu. Já foi uma brincadeira aí. Quase de manutenção, foi uns 20. Nossa. Uma brincadeira cara. Rapaziada, eu sempre falei isso pra vocês. Mas o Jetta, que praticamente é o mesmo carro, né? O Jetta me assustou o quanto eu gastei em manutenção no carro. O Honda a gente sabe que não quebra. Se quebrar também parece ser mais barato, então é de boa. Mas não adianta, né, velho? Família Vague é embaçado, rapaziada. É muito custo manter se o carro quebra, velho. Se colocar peça boa, é caro pra caralho pra manter. Mas é melhor você gastar bastante e não quebrar de novo do que ficar remendando, remendando e gastando sempre, né? Bom, o carro tá do caralho. Legal, né? No 0 a 100, você tem uma ideia do quanto você acha que vai fazer? Que o vídeo vai sair amanhã acelerando, né? Nunca nem medi, eu só... É que eu falei que nem eu falei, eu sou bundão. Meu acelero é 100 metros ali, eu paro, não gosto de cortar, nunca fui pra pista com esse carro aí. Fui uma vez com a Passat, mas não sou do... Eu gosto do carro forte, mas não sou do acelero, né? Desse carro, a gente sabia que tem alguns problemas crônicos parecidos com o do Jetta. Se todos você já teve que trocar. Todos, todos. Não consigo nem listar eles aqui. Bomba d'água já foi embora, o que mais que tem do... A bufina e o câmbio, acho que são os três maiores, né? Já foi os três. Os três já foi embora. Como que você conseguiu quebrar o câmbio? Foi acelerando ou foi... Meu, tava acelerando, acelerando, acelerando... Nos dias, né? Aí um dia, dei pé pra frente, foi, na hora que eu botei a ré, pronto, parou. Aí começou, engatava a marcha ímpar, aí tinha uma hora que você engatava a marcha par. Aí já era, levei, aí tomei o socão na cara, né? Não tava preparado pra isso, mas foi isso aí. Mas foi a mecatrônica mesmo? Foi um desgaste. Então, eu nem perguntei direito o que foi. Levei na mecânica, o cara falou, ó, o câmbio seguinte é tanto. Eu falei, meu, faz aí, porque... Não, eu falei, faz aí, deixa zero. Deixou zero, agora o câmbio tá top. Mas é aquilo, o seco, não dá pra você ficar esmerilhando o tempo todo, porque esquenta é um abraço. Vai outro pro saco. Pensou? Bom, agora tem o momento onde a galera mais gosta, que é o outfit do carro. E eu vou te falar aqui, de manutenção e de upgrade, velho, que você gastou uma grana. Vamos ver, rapaziada. Qual que você ia começar, manutenção ou de projeto? Vamos começar por fora, né? Manutenção é triste. Por fora é legal, né, de falar que gastou, pô. Bom, como eu falei, o carro veio com um kit da ES3, mas ele já tava meio batido e eu tive que trocar, né? Aí foi para-choque dianteiro e traseiro, foi 12 mil. O quê? 12 mil kit. O que foi o original? Meu, comprei no AliExpress. 12 mil a réplica. A réplica. Ah, vai se for, velho. 12 mil a réplica. Mas muito boa, meu. Não tem nada para reclamar, não. Nunca saiu um parafuso do lugar. Aí vem retrovisor, foi mil. Retrovisor cromadinho aí. O retrovisor é o que dá o toque no carro, né, irmão? É o charmezinho. Isso aí não chora para gastar 20 mil aqui. Isso aí dá risada. Vamos lá. Os caras estão fazendo um comboio do quê? Ah, os cadeirantes, já. Os caras estão fudendo uma... É os cadeirantes, caralho. O que é? É os PCD. Eu acho que é por causa da briga azul aqui. Sabe o que eu acho que é, rapaziada? No Brasil, o cadeirante só pode comprar carro com desconto até 70 mil. Só que hoje em dia, pouquíssimos carros se compram bons com 70 mil zero. Então, os caras devem estar fazendo isso. O que vocês podem ver, é tudo carro de cadeirante, com símbolo de cadeirante e carro que é vendido dentro da faixa. E eles estão querendo aumentar para 90 ou 100 mil, alguma coisa assim. O que eu faço? Vou lá ajudar? Não. Vou trabalhar e pagar minhas contas. Deixa os caras. Vamos lá. Rodaram 19, com um pneu, foi mais ou menos uns 9 também. Ele só ri. É engraçado, sabe porque ele é comigo, se fosse comigo ele já está chorando. Foi uns 9, 8 ou 9, vai. Escapamento, feito no Giba. Foi 2.500. Escape inteiro downpipe. Meu, esse escape aí é a paixão, né? Vocês ouviram ali, vocês vão ouvir depois. Stage 2 no Ricardinho. No OCF, 2,5. Então, eu comprei os bancos, levei lá no Cairon Race, que é a fábrica dos sonhos, né? Meu parceiro. Levei lá, ele dividiu os bancos, fez a base original e o resto concha. Ficou top, ainda pintei o interior inteiro de vermelho. O banco foi 2.700 e o interior para... Ah, você pintou. O que? O interior é todo pintado. Pintado. Ah, tá, porque eu achei que era tecido. Não, e os bancos são tecido vermelho. E o resto, painel, porta, é tudo pintado. Mas dá para você pintar cor também, né? Ah, sim. Não, mas o meu é o tecido mesmo. O que lá tinha um montão de cor, mas o vermelho ficou top. Aí o interior, sem os bancos, foi 5.500, 5.700. Para pintar e fazer a adaptação do banco, mas os bancos são 2.700. Volante. Aí vem o volantezinho polêmico dos LEDs, né? 5.500 e volante. Só o volante. Caralho, meu amigo, é sempre engraçado. Que ano que foi? O que? Você ganhou na Mega Sena. Pô, nem eu sei, não sei também. Às vezes a gente nem sabe de onde vem tanto dinheiro para gastar nesses negócios. Você já estava com o RS3, caralho. Pior que eu fiz as contas, ainda não, viu? Porra, tá foda. RS3 é foda, é puta caro, é caro. É caro, mas é a top, né? Aí eu comprei uma manopla que eu ainda não instalei, porque ninguém quis instalar. Tá todo mundo com medo de instalar a manopla para arrancar do campo. Se alguém quiser aí me chamar, instala aí e a gente faz um negócio. Manopla foi 600 reais, que é a manopla da S3. Só a diferença é que tem um S ao invés de ter o... Aí as luzinhas da porta foram 300, que quando abre faz o símbolo da áudio no chão. Intake foi 900. Acho que performance por fora aí... Meu, é... O amortecedor é original e as molas estão preparadas. Quanto que faz isso aqui, cadê? Saiu nem anotei. Saiu não faço nem ideia. Nem vai fazer diferença na conta. É, não, a conta já está lá em cima, né? Os bicos estavam com o bico original. Original. Agora vamos lá para a manutenção. Não, pera aí, falta o carro. Quanto que você pagou no carro? 65. Tô lascado! Ah, eu tô com boa dor do cara, meu Deus do céu. Continue. Agora você quer saber o quê? Você quer saber o aspecto? Pica que deu aí no carro? É, a parte onde dói. Agora a parte que dói. E se gastar para melhorar o carro é legal. Agora, para recuperar, é foda. Aí veio câmbio, 9 mil. Não sei o que que deu, que nem eu falei para vocês. Não faço ideia. Deu problema? Levei lá, 9. A bomba d'água inteira. Foi 1.900. Só de bomba d'água, foi inteira que trocou. Ah, certo, eu já paguei 3 no Gerta, você acredita? Rolou. Eu tô na terceira do Gerta, mas o problema... Tá rico. Não, não é nem isso. O que acontece? A bomba d'água, mano, para quem moe o carro, ela queima, queima, quebra. Mas eu vou me dizer que eu ando meio soviético. Tipo, eu não consigo ir de boa para casa. Eu gosto de acelerar. Aí eu tô na terceira já. Semana, não, faz acho que um mês eu troquei a última. Já pedi música no Fantástico. Meu, aí veio a válvula de respiro por mil reais. Foi pro saco também. O som da lâmpada foi 600. Isso fora a mão de obra, né? Dessas coisinhas aqui. Só que só tô falando das peças. Tive que fazer uma descarbonização, porque tava um lixo. Ah, normal. Isso aí tem que fazer. Foi mil, só de descarbonização. O que mais que teve? As bobinas foram pro saco. Mais mil reais. Original. Mas só se colocaram a R8 da primeira, né? É, então. Já tinha que ter colocado, mas aqui... Na primeira arrancada que eu fui pro Gerta, a arrancada era da área 011. Inclusive agora, rapaziada, dia 30 e 31 vai ter a arrancada 011 lá. Dia 31 eu vou. É meu aniversário. Não meu aniversário, mas eu vou comemorar meu aniversário lá. A gente tava indo pra primeira vez com o carro. Pra arrancada. No caminho. Saí de casa pra ir pro autódromo. Fiz o retorno. Pó, 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 pó. O que aconteceu, velho? Já era. Estourou a bobina. Queimou a bobina. Aí eu preciso de trocar. Aí acho que de manutenção eu não tenho mais nada anotado. Até porque você começa a ficar doido. A mulher já fica doida também. Aí já viu, né? Aí começa a mentir, né? Brincadeira. Brincadeira. Aí ele ia até a grande plaza. Não, é brincadeira. Tá bom. Brincadeira. Passatinha ainda tá lá. Tem que montar um pouquinho a Passat ainda. Trocar as rodas ainda. A Passatinha vai ser só rodinha. E já era. Passat é meu showdózinho. Vai embora daqui a pouco, mas é meu showdó. Outro carro que marcou um momento da minha vida muito importante, né? Então, o amor que eu tenho pra aquele carro é diferente. Bom, a galera já viu o carro. Já viu o interior. Já mostrou todos os detalhes de volante, motor, câmbio. Só que a parte legal é o acelero, né? Bora. Amanhã, rapaziada, vai sair a continuação desse vídeo. Onde a gente vai acelerar o carro. Vamos ver se é forte mesmo. Fazer o 0 a 100 no carro. Ouvir o rompo no túnel. Porque esse carro vai ser sensacional. É, o rompo é mais melhor que a velocidade. Então é isso aí. Tamo junto. Até amanhã, rapaziada. Vai. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.